O DJ Danilo Silva vai te passar visão Joga por serdinha, presta atenção Vou ao avião, você aparante, bando mal no normal Ai caralho Eu vou botar novinha dentro da Pepeca Eu vou botar novinha dentro da Pepeca O DJ Danilo Silva vai te passar visão Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no bar dela fica embrassada Hoje ela quer se envolver Na velocidade descendo e tu vai subir Nunca cheguei com aquela dança Eu vou botar novinha dentro da Pepeca Bapu 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 ha Dentro da Pepeca Bapu 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 hã Dentro da Geireca O DJ Danilo Silva vai te passar visão O DJ Danilo Silva vai te passar